Música Partiu Chicão, pé direito na bola, passou pela barreira! GOOOOOOOL! Chicão do Corinthians! André Santos e Chicão, os dois na bola, partiu o Chicão. Por cobertura, GOOOOOOOL do Corinthians! Chicão cobrando falta! Aí Chicão e André Santos, Chicão vai pra bola, de pé direito! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O do Corinthians! Olha só o time do Corinthians, André Santos partiu, ele bateu, gol do Chicão para o Corinthians. Vai para a bola o Chicão, está na bola também o Christian, parte o Chicão para a cobrança. Gol! É do Corinthians, Chicão! Douglas com o pé esquerdo, Chicão com o pé direito, vale a preocupação do goleiro Denis, Chicão para a cobrança! Gol! Gol do Corinthians! É do zagueiro artilheiro Chicão número 3! Numa cobrança perfeita no ângulo esquerdo do Denis! Quando o Elias falou alguma coisa, o Chicão é mais no jeito, o Roberto Carlos é mais na ignorância. E o Roberto Carlos como se fosse golfe, ele foi limpar até a grama ali. Olha o Chicão por cobertura! Gol! Gol do Corinthians! Chicão! O Roberto Carlos para chutar de canhota, o Chicão prefiriu bater direto! Gol! Gol do Corinthians! Chicão! 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 Chicão número 3! Tchau!